Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim a abolir a lei ou os profetas Não vim para abolir mas dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo se cumpra Portanto quem desobedecer a um só desses mandamentos Por menor que seja E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Porém quem os praticar e ensinar Será considerado o grande no reino dos céus Caríssimo irmão, caríssima irmã Deus não nos chamou a um relaxamento E eu não posso anunciar o Evangelho Criando para você ou para mim Um cristianismo que seja meio mitigado Alguém diz um cristianismo light Não, não é assim também A gente não tem que exigir muito Tem que ser bonzinho Quando nós inventamos as coisas dessa forma E somos coniventes com a corrupção Com a maldade Com uma espécie de ajeitamento da vida cristã Estamos estragando a beleza da revelação de Deus Quando existe um amor grande no coração Você cumpre as normas Aquelas que possam parecer as mais exigentes Mas com um coração alegre e livre É uma graça especial Quando a pessoa encontra este dom em sua existência O meu desejo É que tal coisa aconteça com todos nós Por isso eu insisto que o tempo da quaresma É tempo de mudança Tempo de vivência da palavra de Deus Mas as pessoas que se encontram comigo Quanto mais escutam a palavra Quanto mais vivem os mandamentos Quanto mais são exigentes consigo Quanto mais levam a sério a lei de Deus Mais felizes são Mais sorriso podem oferecer Que bela proposta Que nos vem de nosso Senhor E que nós queremos responder com fidelidade É palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.